Gente, acho que a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas vão pensar da gente. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Oh! Tudo bem, pessoal? Pois bem, no vídeo de hoje eu irei falar um pouco sobre mudanças. Essa ideia surgiu ontem quando eu mudei o banner do meu canal. O banner é aquela parte lá em cima, azul, que tem o nome Jeff Oh! Então caso você não tenha visto, vá lá ver. Eu mudei e realmente eu gostei bastante do resultado que ficou. Então vá lá conferir. Ok! E aí a partir de então eu fiquei pensando, por que não falar sobre mudanças no canal? Porque mudar é uma coisa que eu gosto bastante e que eu realizo bastante na minha vida. Eu enjoo facilmente das coisas, então eu tenho que estar sempre mudando. Seja não só na questão física, mas na questão moral, em questão de ações, de você ser mais bondoso, eu mudo muito isso, eu também mudo muito minhas opiniões. Mas uma coisa que eu mudo mais que tudo isso são os papéis de parede do meu celular. Sério, diariamente eu já cheguei a trocar 3 vezes. No mundo atual, uma das principais preocupações que algumas pessoas têm em questão de mudar é ela pensar o seguinte, o que é que as pessoas irão pensar de mim? O que é que as pessoas vão achar disso que eu fiz? Então, as pessoas acabam ficando presas dentro do seu próprio mundinho. Elas ficam presas dentro delas mesmas e acabam não expressando realmente quem ela é. Logo, isso acaba prejudicando no próprio desenvolvimento mental e, não sei, no reconhecimento que ela mesma tem dela mesma. Então, às vezes, essa pessoa pode nem mesmo se autoconhecer ou saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, pessoal, é muito triste isso. E eu sei, pessoal, que no mundo atual tem muitas pessoas maldosas. Muitas pessoas que amam acabar com as pessoas, pisar nas pessoas. E isso é muito ruim. Então, caso você critica as pessoas, por favor, não critique. Só se for algo feio. Mas aí, pessoal, se for algo feio, você não critica. Você fica o quê? Hum, caladinho. Ok? Hoje em dia, é muito mais fácil mudar e muito mais difícil ser aceito pela nossa mudança. Veja, por exemplo, nós temos muita dificuldade em perceber as mudanças do nosso cotidiano. Por exemplo, nossos pais, nossos colegas, até mesmo nossa cidade, a gente não percebe mudanças básicas que acontecem. Mas, se você vê alguém que mudou radicalmente, tipo, digamos que uma pessoa raspou a cabeça de um lado e pintou o outro lado do cabelo de rosa, sei lá, de roxo. Colocou o piercing, fez tatuagem. Isso a gente percebe e acaba meio que criticando. Porque isso não nos agrada ou isso não é normal a gente ver. Então, pessoal, o que eu quero dizer é pra gente prestar mais atenção nessas mudanças que acontecem diariamente. Então, para resumir tudo isso que eu disse em uma frase só, eu quero dizer o seguinte. Se você quer mudar, mude, gente. Mudar é uma coisa muito boa. E não preste atenção no que as pessoas vão falar ou no que elas já estão falando. O importante é que você esteja gostando da sua mudança. E caso você ainda não tenha visto o banner do meu canal, vá lá ver. E aproveite e mostre para os seus coleguinhas. Caso eles ainda não tenham visto, fique assim muito triste. Porque isso é muito triste. Uma pessoa não vê meu canal... Ai, vagas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E também espero que vocês tenham se identificado com esse assunto. Então, se você se identificou, deixe aqui embaixo nos comentários. Então, é isso. Se você gostou, não deixe de dar um gostei. E também não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Ok? Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!